Fala galera, tudo beleza? Hoje nós vamos ver pra que servem as escalas musicais. Você já se fez essa pergunta? Já se perguntou isso, né? Mas pra que servem as escalas musicais? Que a gente tanto fala, que a gente tanto estuda, e existe aí uma variedade enorme de escalas diferentes, tipos de escalas, né? E ainda estão até inventando mais. Então, é o seguinte, chega pra cá, porque nós vamos falar sobre esse assunto agora. Então, pra que servem as escalas musicais? Certeza que você já fez essa pergunta, né? E existem variados tipos de escalas musicais, né? A mais comum, que a gente tem mais contato, que a gente mais utiliza, que começa a estudar primeiro, é a escala natural, a escala maior. Normal a gente começar, e normalmente pela escala de Dó maior, que são todas as brancas, né? Normal, né? Uma escala de sete notas, mas existem escalas com menos notas. Existem escalas de cinco notas, né? Que a gente normalmente chama de pentatônicas, né? Existem escalas de seis notas, existem escalas de doze notas, né? Doze notas, mas tem, a escala cromática tem doze notas. Normal, né? Isso, se a gente ficar, parar numa oitava. Se continuar, vai ter muito mais. Então, pra que servem as escalas? Eu separei alguns tópicos aqui, algumas coisas interessantes de você saber, tá? E a primeira delas é, as escalas definem a tonalidade a ser tocada. É isso mesmo, tá? E da mesma forma, também, a tonalidade define a escala que você vai tocar. Depende do que foi definido primeiro, né? Se você definiu primeiro uma melodia, se você criou primeiro uma melodia, sem pensar em tonalidade, né? Aquilo ali, aquela melodia vai definir uma tonalidade a ser tocada. Mas se você definiu primeiro uma tonalidade, primeiro você escolher um tom, pra depois você, em cima daquele tom, você criar uma melodia, então, nesse caso, a tonalidade vai definir a escala a ser usada. Um exemplo muito prático disso, né? Alguém já viu aí uma pessoa pedir uma música, vai cantar uma música, e fala, ó, me dá um Dó maior, me dá um Mi, me dá um Fá, me dá um Sol aí, né? Já viu isso. Então, quando a pessoa diz isso, né? Me dá uma determinada nota musical, ou determinado tom musical, ela tá querendo dizer que aquela música vai ser tocada em cima de uma determinada escala. Então, quando ele me diz, olha, essa música eu canto em Sol, dá um Sol aí, isso quer dizer que aquela música vai ser tocada em cima da escala de Sol. Seja Sol maior ou Sol menor, né? Depende aí do modo dessa música, né? Se é o modo maior ou menor e tal. Mas ele tá dando essa definição pra mim. Então, quando ele fala, olha, me dá Sol maior, então, eu já sei que essa música vai ser, na escala, vai obedecer um padrão da escala de Sol maior. Quer dizer que toda a melodia vai ser construída em cima dessas sete notas aqui. Olha só. O Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Semido e Sol. Nesse caso, né? E todos os acordes também vão ser gerados em cima dessas notas. A combinação dessas notas vão gerar acordes pra que eu possa acompanhar aquela música. Outra coisa aqui. As escalas definem as regras das melodias. Isso mesmo. Toda melodia é construída em cima de uma determinada escala. Seja uma escala maior, uma escala menor, ou seja uma escala menor harmônica, melódica, natural, ou seja um modo aí, um modo grego, né? Independe. Ela é construída em cima de um padrão de uma escala. Ok? Então, toda melodia, ela segue o padrão de uma escala. Por exemplo, vamos pegar uma melodia simples aqui. Vamos pegar uma música de Natal aí. Estou tocando aqui na tonalidade de Sol. Essa melodia está obedecendo as escalas da tonalidade de Sol maior. Ok? Mas se eu for mudar essa tonalidade, for tocar, por exemplo, em Dó, ela vai obedecer as notas da escala de Dó. A escala de Dó são todas as brancas, né? Então... Se eu for tocar em Fá sustenido, vai obedecer o padrão das escalas de Fá sustenido. E é isso aí, né? Quando você toca uma melodia, aquela melodia, ela está obedecendo o padrão, ela está encaixada dentro de uma escala, de uma determinada escala. As notas são aleatórias. Obviamente, você não vai ficar tocando. As melodias, elas têm notas aleatórias, né? Não obedece um padrão de... sequência de nota. Muitas delas, não. Mas elas estão criadas, elas são criadas, são pensadas dentro de uma escala. Um exemplo disso é o trânsito. Para para pensar aí nas ruas, né? Nós temos ruas para todo lado, mas nós temos regras para seguir, né? Se você está a pé, tudo bem, você pode ir em qualquer direção. Mas se você está dirigindo um automóvel, então, nesse caso, você tem que seguir regras, né? Existem ruas que você não pode seguir em frente. Existem ruas que você não pode entrar naquela direção. Ela só tem uma direção. Determinadas ruas, elas têm duas mãos, né? Mas você tem um lado certo para seguir. E tudo mais. Você tem lugar que você pode estacionar. Tem lugares que não. Então, existem muitas regras. E com as escalas é a mesma coisa. Você está tocando uma melodia, existem notas que você pode repousar. Existem notas que você não pode repousar. Existem notas que você pode passar por elas. Existem notas que você não pode porque ela vai causar um choque harmônico. Então, é a mesma coisa, né? Então, está tudo ali, tudo à disposição. Porém, nem tudo você pode usar naquele determinado momento. Então, para você ter uma visão bem clara aí de como as melodias precisam obedecer as regras das escalas. Independente da escala que está sendo usada. Mas ela tem que obedecer a regra de alguma determinada escala. Outra coisa muito interessante. As escalas definem os acordes a ser usados. As possibilidades de acordes. Cada tipo de escala ela gera um tipo de acordes. Tipos de acordes diferentes, né? Vamos pegar a escala natural. Voltando àquela ideia de quando alguém me dá uma tonalidade, né? Quando ele fala Osmar, dá um Mi maior aí. E eu vou acompanhar alguém que está cantando uma música em Mi, ou está tocando uma música em Mi maior, automaticamente eu sei que aquela música ela vai ter determinados acordes. Ela vai ter vão ter acordes ali que vão possibilidades de acordes que vão aparecer naquela música. E esses acordes estão ligados totalmente à escala que eu estou tocando. Por exemplo, a escala de Mi maior. então essas notas elas vão gerar para mim determinados acordes as mesmas notas, né? Combinadas aqui por exemplo em tríades, né? Eu tenho a tônica eu tenho a segunda menor eu tenho a terça menor eu tenho o quarto grau maior eu tenho o quinto grau maior eu tenho o sexto grau menor eu tenho o sétimo grau menor com quinta bemol enfim, né? Então o acorde por exemplo a escala de Mi maior ela vai me gerar o Mi o Fá sustenido menor o Sol sustenido menor o Lá maior o Si maior o Dó sustenido menor o Si o Si menor com quinta bemol ou meio diminuto enfim vão me gerar esses acordes se eu mudar a tonalidade a mesma coisa essa outra tonalidade vai me gerar também outros acordes mas obedecendo esse mesmo padrão aqui então é dessa forma que eu sei quando alguém pede uma música e eu sei exatamente os acordes que podem aparecer podem aparecer outros acordes dentro sim, né? mas eu já sei também as possibilidades que podem aparecer então eu posso dizer que cada escala gera uma família de acordes cada escala uma escala menor gera uma determinada família de acordes naquela tonalidade menor ou naquele modo menor uma escala maior ela gera uma determinada família de acordes seguindo o modo maior e assim por diante existe uma variedade enorme de escalas e cada uma vai gerando acordes ali de combinações de acordes diferentes outra coisa as escalas definem o tipo de expressão que um artista quer dar a uma música ou ao trecho de uma música né? então se eu quero dar uma expressão mais alegre de uma música eu uso um determinado tipo de escalas se eu quero dar uma expressão triste melancólica num determinado trecho de uma música ou numa música inteira eu também utilizo um outro tipo de escalas o exemplo disso né? a maioria das nossas músicas populares que nós conhecemos elas são feitas em cima da escala maior da escala natural escala maior de a tônica né? a primeira escala que a gente normalmente aprende então a maioria das músicas que a gente conhece as músicas sertanejas as músicas gaúchas as músicas nordestinas né? e tantos outros gêneros aí são basicamente feitos a maioria em cima das escalas maiores principalmente aquelas músicas mais alegres né? quando você vê uma música alegre uma música de festa né? por exemplo aqui uma música alegre de festa isso aqui é construído em cima de uma escala maior independente da tonalidade que eu for tocar ela tem que ser maior para dar essa expressão de alegria de festa né? mas quando eu quero dar uma intenção melancólica numa música uma música uma intenção mais triste eu vou usar obviamente uma escala menor e eu tenho três possibilidades ali a menor natural a menor harmônica e a menor melódica independente de qual das três eu vou sempre dar uma intenção mais melancólica né? olha só uma frase feita em escala numa escala maior essa mesma escala aqui né? a mesma intenção da escala mas feita numa tonalidade menor olha só já deu outra intenção ela já deu uma intenção mais triste mais melancólica então é assim que nós definimos a expressão que a gente quer dar a uma música né? a música não tem uma expressão definida apenas no andamento rítmico né? quer dizer uma música alegre ela é mais rápida uma música triste é mais lenta não nós usamos também tipos de escalas diferentes que automaticamente vão gerar acordes diferentes também para dar esse sentido que a gente quer na música então é isso gente algumas definições aqui né de para que servem as escalas precisamos conhecer todas as escalas muito bom quanto mais escalas a gente tipos de escalas a gente conhecer melhor né porém mais importante que conhecer as escalas é como utilizá-las para que utilizá-las e também os acordes que elas geram né e qual a linguagem tipo de linguagem que você vai usar determinada escala isso é muito mais importante do que necessariamente você apenas conhecer a escala beleza então espero que você tenha gostado desse conteúdo se você curtiu se você chegou até aqui então peço para que você deixe o seu like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas que também querem ou precisam ver esse tipo de conteúdo se você não é inscrito no canal se inscreva agora não deixa para depois já ativa o sininho das notificações para você não perder os conteúdos que estão rolando toda semana nesse canal beleza também me segue nas redes sociais o meu instagram está tudo aqui embaixo você vai encontrar tudo beleza então forte abraço e até próxima e aí